Alô amigos que se liga no canal Alta Cidade TV Atendendo a solicitação de moradores aqui na avenida 15 de novembro quase no finalzinho dela próximo aqui a ponte que dá acesso ao clube da Saneago Eles nos convidaram para poder estarmos aqui, estamos aqui toda a equipe do Alta Cidade TV para atender a esses moradores Eles estão aqui indignados por questão de uma vala que tem aqui no meio da rua, onde que impossibilita o trânsito de automóveis por aqui Segundo eles me relataram, olha que não é só há pouco tempo não, são vários anos que esse pedaço aqui realmente é difícil Quando é tempo de chuva é buraco, quando é na época de seca realmente é uma poeira danada Eu falo aqui com o senhor Adão, é o senhor Adão que mora aqui há muito tempo O senhor Adão, o meu boa tarde Boa tarde O senhor aqui é o seguinte, aqui está com 25 anos que eu moro aqui, toda a vida é sacrifidade Esse buraco no meio da rua aqui, tampando o trânsito de todo mundo E quando é tempo das águas é lama, e quando é tempo do verão é poeira E o buraco aqui toda a vida teve Pois é, muita dificuldade, eu falo com a senhora Domingas, ela que é esposa do senhor Adão Que já mora aqui há mais de 20 anos Então Domingas, a senhora está me contando aqui juntamente com a esposa da senhora Que ainda é época de chuva, a enxurrada que desce aí faz praticamente muita água para dentro da casa Muita água para dentro da casa e o quintal, a laga e o buraco aqui é enorme Cai carro aí, de vez em quando tem que ajudar a tirar Vai na base do empurra e tira o carro É, tem que ser, vai de ajuda para tirar, que não é fácil não É muitos anos que a gente mora aqui e esse buraco continua Então Domingas, vocês têm feito alguma reivindicação para que arrumasse esse pedacinho perto da casa de vocês aqui? A gente já tem pedido, né? Mas não resolve não Desde a época o doutor Marques prometeu de arrumar aqui para nós e nunca arrumou nada Entra prefeito, sai prefeito e é do mesmo jeito, mesma coisa Pois é meus amigos, promessas existem, falas são bonitas, mas soluções mesmo é praticamente nada Eu quero conversar agora com a senhora Lázara, ela que já mora aqui 32 anos E sempre esse probleminha aqui, dona Lázara? Esse problema foi toda a vida aqui Desde a época do Zé Antônio, ele era prefeito Pela primeira vez? Não, já teve o doutor Ezo Eu digo que nem falo que eu ainda não morava aqui não Mas o doutor Ezo, o Zé Antônio, tudo era aqui Depois foi o doutor Marques Ele disse, não, pode ficar tranquilo que essa rua não vai ajeitar ela, vai arrumar Nós espera, espera, aqui o prefeito vença o prazo dele, vai embora, fica o buraco aí, fica a poeira aí Vem outro, fala, gente, nossa rua está enfeitiçada, só pode estar Com esse tempo tudo, vem prefeito, sai prefeito e não faz nada O que nós podemos fazer com um trem desse? Então Lázara, mas se vier uma patroa aqui, passar tampar esse buraco, aí acabou o problema? Acaba não, menino, que aí vem a chuva e carrega a terra de novo Tem que, esse trem aqui, eu acho que está achando difícil porque tem que pôr uma manilha aqui Colocar a manilha para poder fazer o asfalto até chegar lá Porque se colocar só a terra aqui e o cascai, não resolve nada não Porque com a chuvinha que der aí, tudo desce de lá e vem e lava tudo de novo Fazer mais buraco ainda Então na verdade tem que fazer uma galeria fluvial aqui para poder a água escoar lá para o corvo É, tem que colocar uma manilha, se não colocar, não adianta pôr terra só não Mas dona Lázara, mas enquanto isso não acontece, que é um aceito tão grande vocês moradores aqui O que se fazer? Uai, o que fazer é ver se esse povo dá um jeito para nós, né? Porque do jeito que está não pode ficar Mas está próximo a ser solucionado esse problema de vocês, porque nós estamos no ano político Será? Não, não acredito no político mais não Político para mim já era Ninguém fala a verdade, só fala mentira Mas dona Lázara, mas prometeram arrumar aqui para a senhora Promessa, diz que é promessa é dívida, mas ninguém paga Né? Ninguém paga a dívida que se promete Aqui está difícil Pois é, e para a gente ver a situação como é que está aqui Tem alguns lugares aqui, realmente dá para passar de moto, mais risco de poder cair, bicicleta Mas passa-se bem aqui, é a cavalo Como nós estamos vendo aí, a cavalo aqui dá para passar bem de um lado para o outro Mas se não for assim, né dona Lázara? A situação está bem difícil, né? Está difícil, tem que ser de cavalo ou então de a pé mesmo Se não for de cavalo é de a pé, que está de bicicleta perigoso, cair aqui E a iluminação aqui é boa à noite? Uai menino, o incrível que pareça, parece que está até mais ou menos agora, está até bom Porque no escuro, graças a Deus, não está ficando não Porque com um buraco desse à noite ainda fica difícil, né? Ah, fica Aí é só achar a gente montuada aqui, nos buracos Vem um cá e vem o outro também Só bagunça mesmo Então está aí para vocês a reivindicação dos moradores aqui da Avenida 15 de Novembro Quase no finalzinho dela aqui, próximo à ponte, né? Que dá acesso aqui ao Clube da Saneágua